Do conjunto de pequenas coisas que nós temos feito, sempre estamos voltados na formação do homem. E aqui, para chamar a ideia do empreendedorismo, uma coisa do empreendedorismo acadêmico também é empreender na área em que nós nos sentimos bem, na área em que nós nos formamos, na área em que nós nos apaixonamos. Então, a educação é uma paixão, a educação é como se fosse para mim um hobby, como estudar, ler, criar, etc. Então, por meio da Faculdade de Serviço Social, enquanto professor, a nível da graduação e de pós-graduação, e por meio também da minha atividade a nível do Centro de Formação Saber, procuramos então deixar um pouco o mundo melhor nessa transformação do ser humano enquanto um ser social e que pode contribuir para o desenvolvimento da própria sociedade. Ciência Aberta, na Rádio Urbana.